Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem, Lucinha. E você, como é que está? Tudo bem. Caindo uma chuva aqui agora, está para refrescar um pouco. É, aqui no Rio, aqui no Rio, eu acho que começou de vez o verão aqui. Eu não gosto muito de ficar no ar, não. Ah, então somos dois, porque eu também não gosto. Pois é. Escuta, Renato, esses dias conversando com o Fábio Lima, que é um fã da banda, né, que é lá de Recife. Ah, o Fábio, amigo, é. Isso. Ele me mostrou uma música, uma composição do Reginaldo Rossi, chamada Gatinha. E eu achei muito fofa e me pareceu ser uma homenagem, assim, para vocês. Na época, em 84, você sabia disso? Sinceramente, olha, o Reginaldo era muito meu amigo. A gente conversava muito, mas eu não soube disso, não. Você tem essa música aí? Vou pôr um pouquinho, assim, um trechinho aqui para você ouvir. Tá bom. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher. Eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Parar com essa vida louca, de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. Então, você ouviu? Isso, Reginaldo, não tem jeito nenhum. Esse cara é fantástico. Eu confesso a você, você que eu não conhecia, nunca tinha ouvido, mas trata-se de uma homenagem, sim, porque a introdução do Menina Linda, do Renato Soutep, ele colocou também essa música na gaita, fazendo uma gaita parecida. E ele fala, né, menino, na música, menina linda e tal, eu adorei, pena que eu não posso agradecer a ele agora, no momento, senão eu agradeceria. Esse cara realmente, sabe, às vezes a gente fica pensando assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, ele é novamente tudo errado na vida dele, só uma coisa que ele não conseguiu prejudicar. O cara foi o talento que ele tinha, o talento dele cedia, era muito talentoso, o cara fantástico. Tudo que ele fez assim de errado, eu digo de errado, porque não é que ele fizesse nada na vida dele errado. Ele era muito natural, né, todo mundo sabe disso, eu estou contando uma novidade nenhuma. E um artista normal teria se prejudicando muito com o xiajista, com o jeito dele. E ele foi sempre essa pessoa verdadeira, essa pessoa sem maldade, uma pessoa com um coração maravilhoso. Ah, eu fiquei triste agora, me deu saudade do Reginaldo. Ah, mas com certeza ele deve estar até sabendo que você está pensando isso e que está sabendo agora a homenagem dele, como você mesmo diz, né. Tudo fica no universo, então em algum lugar ele vai saber. Ah, com certeza, eu sei disso, eu sei disso, mas eu queria agora, porque o telefone toca de lá pra cá, como dizia o Chico Xavier. É. O telefone toca de lá pra cá, tem que esperar ele ligar, porque eu não posso ligar pra ele. Então, eu até não vou deixar a música tocar inteira, depois eu coloco um vídeo lá do YouTube, porque de repente pode, ultimamente o Facebook tem silenciado alguns vídeos meus antigos já e eu recebo, né, felizmente. O Facebook, o Facebook, o Brasil está insuportável, meu Deus do céu, tomara que isso acabe. Ninguém vai tentar mais esse país do jeito que está, não. Uma outra pergunta também do Fábio Lima, é sobre a época em que você ainda estudava e até ele me disse que você cursou Direito e eu nem sabia, é verdade? Fez faculdade de Direito. Não, 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 infelizmente não, mas eu tenho duas filhas advogadas, tenho o Gerro advogado, mas eu, na verdade, eu não fiz faculdade não, é um engano, não fiz faculdade de Direito não, eu não fiz faculdade nenhuma. Eu, eu sempre conto na minha história, que lá, quando na época, na minha época, há muito tempo, tinha, a gente fazia o ginásio, que é da minha idade lembra disso, fazia o ginásio científico e depois a faculdade. Verdade, eu fiz o científico e tudo, mas exatamente na hora que eu estava começando a me preparar para fazer a faculdade, que o meu pai me cobrava muito, foi exatamente quando estourou o Renato Sr. Bluecap, e o meu pai pegava no meu pé e falava, e eu estudo, porque a gente viajava, sabe, naquela época, três meses viajando pelo Brasil, não dava para continuar os estudos, mas eu, como sempre meio pessimista, meio realista, quando meu pai tocava nesse assunto, eu falava, olha pai, só um ano só, isso vai passar, depois vai ficar em esquecimento, isso tudo acaba, só que foi, 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 não acabou, até hoje. Sim, engraçado que a pergunta dele girava nesse torno disso mesmo, ele falou assim, como, pergunte ao Renato, como ele conciliava estudando e trabalhando como produtor na CBS, gravando e excursionando com a banda? É, era complicado, a pergunta dele é muito boa, no estudo não, porque quando a música estourou, menina linda, que foi a primeira, né, quando ela estourou foi exatamente quando eu estava terminando esse curso científico, antes de fazer vestibular para a faculdade, essas coisas, então no estudo não me atrapalhou não, atrapalhou, me atrasou a faculdade, que eu acabei nem fazendo, mas eu ia fazer medicina, foi até bom, porque eu já tinha matado um monte de gente. Olha só, hein, ia ter mais um médico. É, mas não me atrapalhou, agora, realmente, conciliar a vida de artista, né, viajar, viajar muito, produtor, a minha carreira de produtor na CBS foi muito prejudicada também, por causa disso que eu me afastava, a minha carreira de músico, de músico profissional, de estúdio, muita coisa, muita coisa eu consegui tocar, eu consegui tocar nos discos do, sei lá, do Gerradriani, do Roberto Carlos, a Vanderlei, a Deleu, que são de gente, mas também deixei de tocar em várias situações, porque os discos, geralmente, eles eram gravados no segundo semestre, agosto, setembro, e era exatamente nessa época que a gente fazia longas excursões pelo Brasil. Eu lancei, por um bom, você quer ver uma curiosidade, eu lancei o Lene Lilian, né, mas eu não consegui gravar, tocando os discos do Lene Lilian, porque sempre estava viajando, sempre estava pelo Brasil afora, realmente foi muito difícil conciliar, mas... Já que você tocou nesse assunto de que acompanhava os cantores e tal, existe um compacto pela CBS, que Rocine Pinto lançou, uma vez você até mandou um vídeo, assim, falando que aquilo era um, era fake, não tinha sido, Renato Sosbuquete... É, porque existe, eu estou me lembrando mais ou menos, e o negócio é o seguinte, é, é, tecnologia, ela vai avançando e vai te permitindo fazer uma opção de coisa. É, você pode mudar uma gravação de 40 anos atrás, foi gravada há 40 anos, é, você pode conseguir também, é, pegar aquela, aquele tape, vamos dizer assim, a gente nem tem tape mais, e você pode pegar aqueles canais e suprimir os que já existiam e colocar outros instrumentos no lugar daqueles. Sim. Então, eu achei que aquela gravação do Rocine Pinto, como fui eu que gravei a original, a gravação original, eu e o Paulo César, o Antônio, não me lembro, eu, 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 eu extraei muito a parte instrumental, ela está muito diferente. Sim. Por isso que eu falei, eu falei isso. Agora, eu, pode ter sido isso, então, uma regravação não é, porque a voz de você, ele permanece. Mas existiu uma gravação, então? Pois? Existiu uma gravação, então, de vocês acompanhando? Claro que sim, claro que sim, aí existiu. Ah, entendi. É, existiu. Olha, eu vou dizer, só curiosidade para os nossos amigos, a gente, em 1984, 8, 4, o Renan Sobreker foi para a BMG, mudou de gravadora, foi para a BMG, e lá eu conheci um diretor fantástico chamado Elcio do Carmo, Elcio do Carmo, fantástico esse cara, um grande diretor, amigo meu, e o Elvis Presley pertencia a esse grupo da BMG, que na verdade era a R.C.A. Vitor. E eu, como fã do Elvis Presley, eu ficava pensando, e como a tecnologia já tinha mudado muito, uma vez eu perguntei para o Elcio do Carmo, ele era o presidente do Brasil, eu perguntei, não, você já pensou, cara, se a gente pega a voz do Elvis e mantém ela como era, ela como era nos anos 50, e o instrumental a gente copia tudo direitinho, faz tudo igual, baixo, guitarra, bateria, só que com o som atual, você já pensou que maravilha que ia ser? Aí ele parou para pensar, ele falou, pô, é uma boa ideia, poxa, está aí. Depois até fizeram isso com o Elvis, mas em 84, e ele ia muito aos Estados Unidos, ele começou a se informar, eu acho que foi isso, e ele chegou para mim, para o Renato, é impossível, porque naquela época as músicas eram gravadas todo mundo junto, então os instrumentos não eram como hoje, que cada um no canal, então os instrumentos vazavam no microfone do cantor, e o Elvis tinha mania também de cantar batendo com a mão no violão, então isso tudo foi impossível, esse sonho meu de fazer aquilo, porque por causa desses, a gente chama de vazamento, vazamento de instrumentos no microfone do próprio cantor, então isso ficou só no sonho mesmo, depois a tecnologia cresceu tanto, menino, que foi, quem trabalha com o computador sabe, depois começou a ser possível você limpar as coisas, por exemplo, esses vazamentos que tinha na voz do Elvis Presley, que em 84 era impossível, já nos anos 90 você já conseguia tirar esses vazamentos e deixar a voz dele pura, mas aí já foi muito depois, outras pessoas fizeram, fizeram isso, eu ouço muito, muita coisa que fizeram, principalmente com Elvis, mas que não copiaram o arranjo original, então ficou meio esquisito, para quem gostava do arranjo original ficou difícil, mas são curiosidades assim, que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece, e o que aconteceu com essa música do Rossini Pinto, sinceramente, aqui o instrumental ali não foi o que nós fizemos, não. Bom, então está explicado, houve a gravação, só que nesse vídeo aí, que é onde a gente ouviu, você estranhou, né? Tem aqui também mais perguntas, por exemplo, o Gildo, ele gostaria assim de saber como que você começou a aprender a tocar guitarra, se você era autodidata, como começou assim a tocar? Ah, Gildo, eu só estou aprendendo até hoje, rapaz, estou aprendendo até, quem me ensinou a tocar, não é nem guitarra, quem me ensinou a tocar violão, aliás, ensinou os irmãos todos, foi a minha mãe, minha mãe tocava violão, ela era cantora, e eu me lembro a primeira música que eu aprendi no violão foi Mula Preta, Mula Preta, Mula Preta do Luiz Gonzaga, eu tinha uma Mula Preta de 7 palmos de altura. Ouvia muito. Só tinha dois acordes, então era muito fácil. E ali, para quem gosta de música como nós gostamos, a gente foi evoluindo, cada um foi evoluindo numa velocidade, o Paulo César, por exemplo, evoluiu mais rápido do que eu, porque ele era um estudioso, o Paulo César foi um grande estudioso, continua sendo, ele é um músico fantástico. E eu já sou meio relaxado, mas deu para aprender alguma coisa, mas você sabe que todo dia, quando eu pego o violão, eu descubro uma coisa nova, um acorde novo, uma música difícil, que tenha uma harmonia difícil, eu vou lá, e às vezes eu fico uma, duas horas para descobrir que acorde é aquele, até que eu encontro. A gente vai melhorando no dia a dia, mas foi assim que eu aprendi. Então, e por coincidência, ontem eu estava ouvindo, que eu fiz uma publicação das entrevistas, a sua, do Bob de Carlo e do Erasmo, para o filme dos 50 anos da Jovem Guarda, e eu assistindo um trecho lá do Erasmo, ele conta que quem ensinou ele a tocar foi o Tim Maia, que ensinou três, parece três notas, uma coisa assim. Três acordes. Isso, acordes. Eu acredito que sim. E com aquilo ele desenvolveu o gosto pelo rock e tal, começou a tocar. Então, são curiosidades, né? O rock realmente é muito fácil de tocar, né? Você, com quatro acordes, você toca rock. Agora, mas tem músicas muito difíceis, muito cabeluzas, tem músicas que eu gosto, que dão som de rock, que é a bossa nova, por exemplo. É. O jazz, o jazz, você tem que ver. É uma outra realidade, é um outro tipo de acordes, não dá nem para comparar. E quando eu gostava desse tipo de música, de bossa nova, não é porque eu era roqueiro que eu vou dizer que não gosto de bossa nova, adoro, adoro bossa nova. É, claro. E eu já passei para esse lado, né? Tocando rock e tocando bossa nova também, entendeu? Quer dizer, tocando bossa nova profissionalmente, não. Mas nos shows, por exemplo, a gente toca lá, o Corpovado, já que eu sei que eu vou te amar, homenageia todo o joguinho. E isso é o que a gente faz. É contra a vontade dos roqueiros, mas a gente faz. E eu não, você sabe, eu não conheço muito de música, aliás, não conheço nada, mas eu noto que parece que é mais difícil tocar uma bossa nova no violão, né? Assim como você faz. Não é mais difícil, não. É dificílimo, né? Para quem começa a tentar tocar violão. Eu estou falando dos roqueiros, né? O roqueiro, eu acredito que nós tenhamos roqueiros aí que tocam tranquilamente. Mas é um outro universo de harmonia, é uma outra coisa. São acordes muito alterados. Às vezes eu penso que o meu dedo não vai dar até lá, entendeu? Não. É complicado, entendeu? Só para você ver, o cara que papa da bossa nova foi o João Gilberto. O João Gilberto é uma loucura, um monstro, né? Aquela mão esquerda dele de violão, aquelas harmonias do João Gilberto. Eu estou falando hoje, em 2018, você bota isso aí para 1958, 57. Olha esse cara lá, fantástico, entendeu? É muito difícil, realmente é muito difícil. Mas também é muito gratificante, porque cada acordo, cada harmonia que você consegue aprender, é uma medalha. Então, sabendo disso, eu já aproveito até para te dar os parabéns. Porque eu sabia até que não é tão fácil assim, mas pode ser que alguém não saiba. Então, parabéns pela destreza com que você toca o seu violão lá na homenagem para a bossa nova. Porque é muito bonito. Mas eu acho o seguinte, acho que nós temos... Olha, o Brasil tem tanto músico, tem tanta gente talentosa, tantos guitarristas, tantos violonistas, pianistas. Nós temos os melhores músicos do mundo, é o brasileiro. Agora, para você tocar um outro estilo, eu acho que o mais importante é que você goste, é que você se sinta atraído pelo tipo da música, entendeu? E aí você naturalmente, extintivamente, você vai se interessando, sabe? Porque é muito gostoso você estudar, estudar outros tipos de música. Porque é fantástico, eu acho que para quem gosta, nada é difícil para quem gosta, entendeu? Sim, com certeza. Não precisa ter o dom, né, também. O dom é fundamental, né? Então tá, agora, Renato, vou passar para umas perguntas do Carlos Campelo. O Carlos Campelo, ele é seu fã, né, ele mandou até em áudio, mandou por escrito. Então, Renato, o Carlos Campelo, ele gostaria de saber o que você acha do desempenho do Tony e do Carlinhos como músicos e qual o motivo da saída deles? Olha, são épocas, gostei da pergunta, são épocas que não tem mais nada a ver com os tempos de hoje. Naquela época, na verdade, ô Campelo, nós, naquela época, todos nós estávamos aprendendo os nossos instrumentos. E eu tocava muito menos do que eu toco hoje. O Paulo César, que eu considero um monstro de contrabaixo, ele já era um monstrinho, vamos dizer assim, mas ele não era o monstro que ele é hoje. As músicas que a gente tocava eram músicas muito simples, músicas da Jovem Guarda, eram músicas muito fáceis de serem tocadas. E não exigia tanto assim, não, é claro que você precisava tocar direito, mas não se exigia tanto de um músico daquela época, você exige hoje, né, hoje é diferente. E isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Então, eles foram presenças importantes, muito importantes, naquele momento do Renato Sambuquex, o Carlinhos e o Tony foram pessoas importantíssimas. Mas eu não sei como eles tocariam hoje, né, eu não sei se eles se enquadrariam na maneira que o Renato Sambuquex toca hoje, né, nos shows, a concepção de arranjo, de música. Não sei, sinceramente, eu não sei, espero que eles tenham progredido também, porque eu não tenho notícia deles, sinceramente. Inclusive, ele pergunta também, parece que ele ouviu uma entrevista que dizia que o Carlinhos não participava das gravações em estúdio. Então, eu estava dizendo que, inclusive, ele ouviu em alguma entrevista que o Carlinhos não participava das gravações em estúdio. Olha, olha só, que pergunta complicada, viu, porque o Renato Sambuquex é uma banda, e era na época também, começando, era uma banda que estava começando. E como eu disse anteriormente, nós estávamos todos aprendendo. Nós tínhamos dois produtores, que era o Sr. Evandro, que já era um produtor cascudo, né, antigo, e tinha uma noção de produção de disco fantástica, Evandro Ribeiro. E tinha eu, que também estava aprendendo a produzir disco com ele. Ele foi o meu grande mestre, mestre de várias pessoas. Então, eu dirigia algumas gravações de algumas músicas, mas a supervisão era do Sr. Evandro. Então, tinha algumas músicas que ele achava que, de repente, eu estou falando isso, eu estou supondo aqui, há muito tempo atrás. Ele poderia muito bem achar que um tipo de determinada música seria melhor eu fazer a guitarra e duas vezes dobrar, porque tinha isso, né? Você toca uma vez, depois você toca a segunda vez possível, já era assim naquela época. Então, ele achava que, ou então ele podia achar que o Paulo César poderia fazer as guitarras em determinadas músicas. O Paulo César fez muita guitarra e algumas músicas, e que as pessoas pensam que era eu e não era. O George Harrison, o Paul McCartney, fez vários solos de guitarra que teriam que ser feitos pelo George Harrison. Então, isso é coisa que rola muito dentro do estúdio. Até Eric Clapton, né? Entrou numa gravação dos Beatles, na While My Guitar. Eric Clapton, tinha o Negão lá que, não pode falar Negão mais, o Billy Preston fazia a ordem, fazia a ordem, fazia a ordem, os Beatles faziam. O Billy Preston, e isso tudo, então isso é coisa que, as pessoas que, nós músicos sabemos disso. Então, rola muita coisa, porque o importante, eu sempre digo, o importante era o resultado final. O resultado final é importante. Isso acontecia também com vozes, né? Essa música é mais adequada para o Cid, para o Renato, para o Paulo César. Ah, é, com a música aqui, o Paulo César vai cantar melhor. E o Paulo César, como cantava muito, ele cantava, ele cantou uma boa parte de músicas do Renato Cervo Cepes. Então, assim como o Almir, cantou praticamente tudo nos Filhos, e a gente colocava as músicas, as vozes, de acordo com o tipo de música. Sim. Você, por exemplo, botar, é que nem você botar o Festa de Arromba cantada pelo Nelson Gonçalves, não ia dar certo. É, entendi. Então, eu não sei, tem uma pergunta aqui também, como você já falou que muitas vezes era você que tocava guitarra, às vezes era dobrada, às vezes o Paulo César. E ele pergunta aqui, quem fez os solos de guitarra nas músicas Preciso Ser Feliz? E um é pouco, dois é bom, três é demais. E, inclusive, ele quer dar os parabéns, porque para ele são as melhores, são os melhores solos nessa fase aí dos anos 60. Que ele considera. Bom, é pouco, é bom, três é demais. Eu tenho quase certeza que foi eu. Qual é a outra? Preciso Ser Feliz? É. Preciso Ser Feliz. Ah, fui eu também, a guitarra de 12 cordas. Ah, então. Então, ele está dizendo aqui, meus parabéns a você, pois para mim são os melhores solos dessa fase dos anos 60. Está vendo? E, então, foi você. Não, não me olha, eu, para ser sincero, eu não estou com a música na minha cabeça para eu, eu acho que fui eu, mas, sabe, é muito tempo. É. É muito tempo. Eu tenho medo de por aqui ter sido o Paulo César e ele ficar, pô, o cara está dizendo que foi ele. Eu, sincero, eu acho que fui eu, mas eu não tenho certeza. Mas, então, fica sendo o Renato Seus Blue Caps, enfim, né? É a barra. É. É. Eu tenho outra pergunta que ele faz aqui. Como foi a participação do Renato Seus Blue Caps nas gravações do LP em Ritmo de Aventura, do Roberto Carlos? Que ele diz assim, quem tocou a harmônica em Eu Sou Terrível e quem fez a... Eu Sou Terrível? É. Ah, deixa eu ver se eu me lembro. Olha, nós participamos bastante desse disco, Eu Sou Terrível. Acho que foi o próprio Roberto Carlos. Porque o Cid fazia muita gaita também, né? Sim. Gaita, inclusive nas músicas do Roberto Carlos. Mas eu acho que foi... Eu Sou Terrível. É. Até o que eu conheci do próprio Roberto que fez. Eu tenho toda a cara dele. O estilo é dele, entendeu? Ah. Ele tirava uma onda tocando gaita. Porque... Eu não mais tocava. Então, mas ele citou a harmônica. A harmônica, para mim, é tipo sanfona. Ou é outra coisa? Não, a harmônica é gaita mesmo. É gaita. Ah, tá. É gaita. Aquela gaita de boca, é. Ah, entendi. Eu tenho quase certeza que foi o Roberto Carlos. Ali tem eu, de guitarra, tem o Paulo César, de baixo, tem o Tony de bateria. Tem o Lafayette, de órgão. Tem quem mais, meu Deus. E ele fala aqui. E quem fez aquele solo maravilhoso de flauta em Como é Grande o Meu Amor por Você? Puxa. Puxa. Olha, tem tempo aí? Tem. Essa história, essa história, de vez em quando, a gente se lembra e rindo muito. E adoro quando tem história, conta. Essa música, Como é Grande o Meu Amor por Você, eu estava fazendo violão. A gente repetiu essa música tocando umas, eu não vou exagerar, não é exagero não, umas 15 vezes. Nossa. Porque quem fez esse solo, esse solo de flauta, foi o Jorginho. Infelizmente, o Jorginho morreu já há muito tempo. E eu nunca consegui saber o sobrenome do Jorginho. Mas era um cara que estava sempre com a gente, sempre com a gente em outras gravações também. Então, eu botei o apelido, eu sou muito bom de apelido, era, pelo menos. Eu botei o apelido dele de pandemônio. Jorginho pandemônio. Por que Jorginho pandemônio? Porque toda vez que ele fazia o solo e ele tocava muito, e aqueles solos eram de improviso. Então, quando chegava, é lindo mesmo esse solo. E aí o Roberto Cali era um chato, era um cara que é chato no bom sentido, ele queria, ele era muito perfeccionista, mas perfeccionista com as coisas que ele achava na cabeça dele. Então, quando o Jorginho terminava de fazer o solo, volta, 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 vamos fazer de novo. Jorginho, o solo é esse aí, está muito bonito, mas não é bem assim. Vamos tentar outra vez para ver se fica melhor. E nessa, a gente tinha que tocar todo mundo de novo. Chegou uma hora. Lá para a décima vez, décima segunda, décima terceira vez, aí quando mandaram ele parar, o Roberto falava para o Sr. Evandro, o Sr. Evandro não falava para a gente. Aí quando o Sr. Evandro falava assim, vamos fazer outra. Porque até o Sr. Evandro já estava de saco cheio, mas o chefe lá era o Roberto Carlos. Então, teve uma hora que o Jorginho era um cara pacato, era um cara calmo, tranquilo. E ele lá com a flauta dele sentado na cadeira, aí teve uma hora que ele não aguentou e falou, Sr. Evandro, vamos ver se a gente acerta isso logo. Porque eu já estou criando, cada vez que repete, eu crio um novo solo, o solo me tento melhorar. E eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Evandro, a minha cabeça já está um pandemônio. Daí o Jorginho pandemônio. Aí eu falei, ah, Jorginho pandemônio. A gente gravou com grandes músicos, né, Wilson das Neves, Picolé de bateria, Wilson das Neves também. Foi uma época assim que a gente se divertia muito no estúdio, mas muito mesmo. Era muito legal. E esse solo foi feito pelo Jorginho, que já nos deixou há muitos anos. Logo depois disso, ele faleceu e eu botei a opinião de pandemônio por causa dessa frase dele. Minha cabeça já está um pandemônio, sei lá. Mas então, Jorginho, ele era um músico, assim, ali do estúdio ou ele era de algum outro... Era um músico profissional. E tem os músicos profissionais, né, que eram chamados para gravar. Por exemplo, nós gravamos com um grande... Eu não sei se é cravista, acho que é cravista o cara que toca cravo. O cara fazia grandes concertos no mundo inteiro e tocava com a gente lá, que era o Roberto de Regina. Um grande cravista. E, por exemplo, aquela... Essa música foi o Roberto de Regina. Ele era um gravista clássico, entendeu? Eu tive a honra tão grande de gravar com esse cara. Assim como eu tive a honra de gravar tocando guitarra com o Tom Jobim, tocando piano. Hoje em dia eu morro de vergonha. Será que ele não pensou de mim? Mas... Ai, meu Deus. É, tinha uma época muito boa. Tudo dava certo. E tudo dava certo também porque eu acho que a gente conseguia passar para o disco a energia que rolava no estúdio. Entendeu? Era muito bom, muito bom mesmo. Então, voltando, como é grande o meu amor por você, esse solo realmente é maravilhoso. E foi o meu querido Jorginho Pandemônio que fez. Então, está respondido. Está vendo? Essas foram as perguntas do Carlos Campelo. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que foi porque eu também já vi alguns comentários. Inclusive do Cid Chaves, que falou também isso. Que o som que você tira da sua guitarra, parece que tem várias guitarras juntos, assim. Como que é isso? Eu sempre falo isso. O Cid é muito bom. O Cid é um fã seus também. Ele falou isso porque ele é meu amigo. Mas olha, eu vou explicar. Mas eu entendo o que ele quis dizer e o que as pessoas dizem. Parece várias guitarras pelo seguinte, pela necessidade que isso tinha que acontecer. Porque você presta atenção, a maioria das bandas tem duas guitarras. Tem uma guitarra base e uma guitarra de solo. Os Beatles, vou tomar como referência. O John Lennon fazia guitarra base e o solista era o George Harrison. Então, todo mundo. Nós tínhamos também Carlinhos, era o guitarrista de base e eu era o guitarrista de solo. Acontece que é muito complicado esse negócio de você ter uma banda. Porque as pessoas vão saindo. E tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer. No Renato Sembuquepos, todos que saíram, saíram por conta própria. Nunca houve ninguém despedido. Ah, você está fora. Por mais razão que tivesse, nós nunca fizemos isso. Então, as pessoas saíam porque eram convidadas para tocar com não sei quem, para tocar com não sei quem. O Paulo César mesmo, meu irmão, ele saiu três ou quatro vezes para ir tocar com o Roberto Carlos. Entendeu? Tocar com o Roberto Carlos. Passava um ano, dois, três anos com o Roberto Carlos. Aí voltava. E isso o tempo está passando. Só que enquanto isso, do lado de cá, a gente tem que se virar. Tem que se virar e criar alternativas. No meu caso, alternativa de guitarra, eu falei, poxa, eu sou fogo assim, eu vou tocar, eu vou ver o que eu posso fazer aqui eu sozinho. Então, eu descobri, nem fui eu que descobri, outros guitarristas já fizeram isso. Mas eu consegui fazer a base. É claro que eu tenho que ter um bom baixista, eu tenho que ter um bom tecladista para me sentir o apoio, sentir o apoio. Então, eu comecei a, repito, no sufoco, a fazer guitarra base, guitarra base e guitarra de solo também. Numa mesma música, entendeu? Aí já muda, você faz isso com o pé, né? Você tem uma pedaleira, você vai mudando o som ali. Então, quando é para fazer base, eu boto o banco tal. Quando vai fazer o solo, eu mudo de banco, eu já boto o outro. E assim vai, termina o solo, eu volto para o que estava. Eu só sei dizer, Lucia, que hoje isso é tão simples, sabe? Eu vejo isso com uma simplicidade tão grande. Mas, isso, aconteceu por causa disso. É muito difícil você manter um time, né? Um time coeso, assim, um time que pensa. Que pensa como você pensa. É muito difícil e eu tive que fazer isso. Não tem jeito. Agora, isso fica meio difícil para o baterista, né? O baterista, por exemplo, não adianta. Se ele sair, tem que botar outro. E o baixista também. O tecladista também. Acho que foi só eu mesmo que fiz essa maluquice. Então, está vendo? Isso é para quem sabe mesmo, quem pode, né? Uma maluquice. É uma maluquice mesmo. Então, essas eram as perguntas que eu tinha aqui, né? Que o pessoal perguntou. E comentar também agora com você sobre aquele rótulo, né? Que você, às vezes, não gosta muito de receber, assim, esse rótulo, né? Banda da Jovem Guarda. Então, por tudo isso, a gente pode ver claramente que você é uma banda dos anos 60 de rock. Uma banda de rock, pop rock, né? Dos anos 60 e que continuou a fazer esse mesmo trabalho, enfim, as músicas, né? Esse negócio de Jovem Guarda, eu tenho consciência de que isso pode soar antipático. Mas eu estou começando a rever isso e entender o público. Eu entendo muito. Eu entendo o que o público pensa. Eu entendo, tudo bem. Mas o que eu fico chateado não é com o público. É o que aconteceu de lá para cá, dos anos 60 para cá. Eu acho que eu já tentei te mostrar, algumas vezes, o que é que ficou estabelecido. O dia desse eu vi a Wanderlé. A Wanderlé só fala do Erasmo e do Roberto. Não sei se você notou isso. Eu gosto muito dela, minha amiga e tudo. O dia desse eu vi a Wanderlé falando não sei aonde na televisão. Ah, era muito bem. Bom, eu, o Roberto, o Erasmo. E os meninos. Quer dizer, os meninos eram todo o resto. Entendeu? Era todo o resto. Então, o que é que ficou na cabeça das pessoas? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O que ficou para a história? A Jovem Guarda, esse nome tão forte que é a Jovem Guarda, ficou como responsáveis pela Jovem Guarda, Roberto, o Carlos, o Erasmo e o Wanderlé, que eu não tenho nada atrás. Agora, como eu participei disso tudo, eu sei que tinha muita gente boa na época, entendeu? Tinha muita gente boa. Por exemplo, na CBS, para você ter uma ideia, a CBS era a primeira gravadora em vendas no Brasil, nessa época, da chamada Jovem Guarda. Era a que vendia mais. Eu fui numa convenção em Los Angeles, uma convenção mundial da CBS, e eu via as pessoas da CBS falando, poxa, que impressionante como vocês vendem em disco. Então, a CBS era a primeira do ranking. Vai acompanhando o raciocínio. Ela era a primeira do ranking. Dentro da própria CBS, nós perdíamos apenas para o Roberto Carlos, que era o maior vendedor, inegavelmente. Se bem que tinha trimestres que a gente chegava bem perto dele, empatava, mas era muito raro. Então, eu não tinha consciência disso, mas não tinha consciência. Eu não ligava para essas coisas. Mas aí, com a história, com o tempo que foi passando, e eu vendo revistas, revistas falando da Jovem Guarda, falam de todo mundo, falam de todo mundo, e não falam da gente. Tem um senhor aí em São Paulo, chamado aqui Pavão, e ele me deu uma vez um livro... Ele é do Rio, Albert Pavão. É isso. Ele teve a inocência, só pode ser inocência, de me dar de presente um livro, que depois eu fui ver aquela infinidade de artistas que ele falava que era da Jovem Guarda, e você não encontra o nosso nome. Aí, essas injustiças, isso me machucava muito. Eu não sabia da importância da banda. Então, a gente vendia mais que a Bandeleia, que era da CBS. A gente vendia mais que o Erasmo, que era da RGE. Então, a gente vendia, era o segundo lugar da Jovem Guarda em termos de venda. Eu não estou falando de música, não. Se você chegar... Ah, o Erasmo vendeu quanto do Festa de Arromba? Ele vendeu a música, Festa de Arromba. A música vendeu muito. Entendeu? Eu estou dizendo assim, em termos gerais, de LPs, na época LP, o Renato Sembuquerque tinha uma vendagem garantida. Então, quando eu vejo hoje os jornais, revistas que se reportam à Jovem Guarda, falam de todo mundo. E não falam no Renato Sembuquerque. Eu te confesso uma coisa, me dá uma tristeza muito grande. Muito grande mesmo. Então, isso acabou acontecendo comigo o quê? E outra coisa, os próprios artistas não falam na gente. Muito raramente. E outros artistas, né? O Erasmo já teve uma época que falou muito no Renato Sembuquerque, porque ele foi participante aqui da banda. Mas depois também dos anos 80, ele começou a não falar mais. Aí ele foi no livro. Aí a editora proibiu que falasse no Renato Sembuquerque, porque nós tínhamos uma ação judicial contra a editora. E ele aproveitou e não falou mais na gente. E eu também nunca fiz muita questão que ele falasse. Mas isso tudo foi acontecendo e foi me deixando muito magoado. Você pega esses blogs aí, documentários na internet, é impressionante. Menos o da Lucinha Zanetti, né? Oi? Menos o da Lucinha Zanetti, né? Não, não. Você é o contrário. Você é o contrário. Você dá a força até um pouquinho exagerada. Os blogs. Eu sei do teu amor pela gente. Eu digo blog assim. Eu digo... Eu sei. Eu falei errado. São matérias. São documentários da internet. Você lá, uma vez ou outra, fala no Renato Sembuquerque, mas também fala tão rapidamente. É, citam só como que acompanharam os cantores e tal. E eu sei como que é. Sei. É. Então, eu comecei a pensar. A Jovem Guarda já não nos convidou quando foi no seu próprio início. Nós só fomos convidados depois de alguns programas já terem ido pelo Marcos Lázaro. Nós não fomos convidados pelo Roberto Carlos, nem por Erasmo, nem por Vanderlei. Ou seja, lá no início, eu pelo menos já me senti aquele convidado, aquela festa que eu não fui convidado. Eu fui convidado por outra pessoa que não foi o dono da festa. Então, por esses motivos todos e por outros motivos mais que agora me falha, nós, uma certa vez, no aeroporto de Santos do Bom, nós nos reunimos no embarque para São Paulo para ir fazer o programa no domingo. E nós nos reunimos e falamos, vamos sair desse negócio? Vamos sair? Vamos pedir rescisão? Fui lá em São Paulo, pedi rescisão. O Sr. Marcos Lázaro ficou com a boca aberta assim, está maluco. Tipo assim, está maluco. Tem gente que se pudesse até pagava para cantar no programa e vocês estão pedindo rescisão. A gente pediu porque a gente tinha consciência dessas coisas todas. Nós tínhamos consciência também do nosso valor, do nosso talento e não era reconhecido lá entre as pessoas. E eu queria perguntar exatamente isso. E a reação dos colegas? Eles ficaram sabendo que vocês pediram rescisão do contrato? Eu não sei porque eu não voltei lá para ver. Eu não voltei lá para ver, não. De repente nem notaram a nossa falta. É impossível, né? De repente nem notaram. Mas a coisa foi feita dessa forma, entendeu? Sim. Ainda bem que a TV Record, por intermédio do Marcos Lázaro, o Tuta, que era o filho do Paulo Machado de Carvalho, tem pessoas que não sei se sabem dessa história na realidade, na verdade mesmo. Quem eu sei que soube disso foi o Marcos Lázaro, que foi o cara que nos contratou e o cara que nos liberou do programa Jovem Guarda. E eu hoje, aí às vezes eu fico vendo os colegas falando, ou no jornal, ou na revista, falando do final do programa Jovem Guarda, que foi um negócio muito para baixo, foi traumático. É isso que eu vejo, né? Eu não sei bem da história. De chegar na televisão, ó, não vai ter programa hoje, não. Não vai ter programa, porque não vai, porque a audiência está baixa e não sei o quê. E graças a Deus, eu lamento por esses colegas e dou graças a Deus por não ter presenciado tal fato, entendeu? A gente cuida muito do nosso lado, sem prejudicar ninguém, a gente cuida muito do nosso quadradinho. Então é mais ou menos isso. Aí quando eu vejo hoje, se você tem os três representantes reais da Jovem Guarda, que foram feitos pela mídia, foram feitos por eles mesmos, que é Roberto, Herarmo e Vangaré, eles não se assumem. Exatamente. Como o Jovem Guarda. Agora, por que tem que ser o Renato Sobrequep exatamente aquele que pediu rescisão? Eu acho assim, que tem uma diferença, né? Teve o programa, Jovem Guarda, e depois que acabou, ficou aquele movimento, né? Assim, então seriam as músicas. O Rony Fonten, ele diz que nunca pertenceu à Jovem Guarda. Mas as músicas que ele canta, eu penso nas músicas. Eu já vi, eu disse, o Marginal do Raiol, eu já vi, as Marginal do Timóteo também, eu já vi, eu vi você dizendo que eles são da Jovem Guarda. Então, eu cheguei à conclusão, hoje, hoje, para o jovem, tudo que é velho é Jovem Guarda. Não, é verdade, tudo que é velho é Jovem Guarda. Eu não tenho nada contra ver isso, contra ser velho, contra ser idade, mas eu me sinto muito mal dessa situação, sabe? Ficou uma mistura muito grande. Nada contra os colegas. Por exemplo, no dia desse, eu vi um grande amigo meu, que eu não vejo há muito tempo, o Daí José, da Jovem Guarda. Nunca foi. O Daí José, assim, surgiu, eu e eu estava presente, foi muito depois. Entendeu? Então, tudo que é velho, tudo que é cheira bofo, é Jovem Guarda. E a gente não tem um trabalho que justifique isso, muito pelo contrário, a gente tem um trabalho moderno, a gente tem um trabalho que só quem vai aos nossos shows é que sabe. Ainda bem que nós estamos tendo um reconhecimento das pessoas mais novas, né? As pessoas mais novas estão reconhecendo isso, entendeu? Então, tem mais ou menos aí. Eu entendo o movimento, o movimento Jovem Guarda, são as músicas da Jovem Guarda. Eu compreendo isso tudo, mas é muito legal os queridos ouvintes que estão me ouvindo agora, e ouvindo você, a injustiça foi muito grande, foi uma injustiça muito grande por parte da Lídia. Eu não gosto de falar em política, não, mas é mais ou menos o que aconteceu com a política agora. Meteram o pau no cara, falaram que ele é isso, que ele é aquilo, e agora ele é presidente, entendeu? É presidente do país. Ele ficou quieto, deixou tanto mundo falar mal dele. E nós tivemos uma vitória que eu fico muito feliz em nós termos conquistado essa vitória a custa de muito, muito suor, muito aborrecimento, muita intranquilidade, muitas injustiças. Ai, ai, complicado. Eu só estou tentando explicar o porquê, e eu já falei até para você, e a gente fala para os contratantes, a gente tem consciência que a marca Jovem Guarda é muito forte. Exatamente. Infelizmente é muito forte, mas existe tudo isso com relação a nós, com relação a mim, vamos lá, vamos falar a verdade. O pessoal da banda, sinceramente, a gente não está muito preocupado com isso, não. Quem se preocupa sou eu. Quem se preocupa sou eu porque é como o Renato Sobriu quer para mim, o Lucia. É como se trouxe um filho, sabe? É um sentimento muito forte que eu tenho. Eu sei o quanto custou, eu sei o quanto, eu sei de tudo como aconteceu. E eu não me sinto confortável hoje ser chamado Jovem Guarda, Jovem Guarda é o Roberto Herasme, a Wanderlei, ponto final. O resto são os meninos que a Wanderlei falou. A gente tem que separar assim, então, você como artista e o público. Então, está explicado e eu até entendo perfeitamente isso, tanto que até alterei o nome de uma página que eu faço, que era lá que a brasa continua acesa e nada mais justo que dizer que os anos 60, né, continuam, principalmente que a banda Renato Jesus Blue Caps praticamente é um dos únicos sobreviventes lá dos anos 60 que continua fazendo sucesso, né? Então, a gente vai começar a entregar isso. Mas você acha, Lucinha, tudo bem, eu te agradeço, eu entendo, mas você acha que nós estamos aí trabalhando, fazendo sucesso, como você diz, de graça? Nada foi feito para que isso acontecesse? Nossa, claro que não. Foi por um trabalho árduo e competente, de competência, é aquilo que vocês continuaram porque sabia o caminho, né? Tanto que... Tem que se fazer um bom show. Hoje, a realidade do Renato Silvio Caps é o show. Nós não temos mais a própria... as próprias companhias de discos estão praticamente falidas. Hoje, você não tem mais aquela coisa de estourar no rádio, de tocar no rádio, de fazer um programa de televisão para você estourar. Ah, eu vou no Fantástico, vou cantar uma música nova no Fantástico. Isso já faz parte do passado, muito distante. Então, a gente não tem essa ilusão. A gente tem pessoas que falam... Renato, vocês não vão gravar coisa nova? Aí, eu sempre pergunto, para quê, cara? Gravar para quê? Sabe, para quê? Nós não vamos ter apoio de lugar nenhum. Entendeu? O mínimo que pode acontecer vai... Pô, eu não vou tocar esses velhos, não. Porque a coisa mudou. O rádio hoje não são as mesmas pessoas que eram naquela época. A televisão nem se fala. Entendeu? Então, hoje, tudo rola pela internet. Então, esse teu trabalho hoje é muito importante. Trabalho de outros amigos. Porque o trabalho é por aí mesmo. Nós tivemos um presidente eleito pela internet. Exatamente. Exatamente. Pelas redes sociais. É assim que mais. Nós temos que acordar para a realidade. O teatro recorde já passou, desde 65, que não é mais. Então, a gente... Então, a nossa... Eu falei isso tudo e não falei o principal. A nossa realidade, sabemos o que é o show. É o show. A gente tenta fazer o show bem montadinho. O show variado de coisas. Entendeu? O show variado de momentos variados. A gente tenta fazer o melhor. Para quem comparecer ao nosso show, não se decepcionar. E eu acho que é isso que faltou aos colegas. Pelo menos a maioria. A maioria. Eu não posso falar... Criticar a todos, não. Entendeu? O Gerra Adriane, por exemplo... É claro que um pouco antes dele falecer... A gente conversava um pouco sobre isso. E ele, até onde eu me lembro... Ele era o único cara que pensava como eu. Ele tinha já... 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 Já chegado a essa conclusão. Então, ele era muito preocupado com o show dele. Ele era muito preocupado em criar... Criar coisas novas. Entendeu? Ele era realmente preocupado. Agora, eu não posso falar isso dos outros colegas. Porque eu não vejo isso. Eu não vejo isso dos outros colegas. Eu acho que ele cheirou lá... É como você ligasse a vitrola. Aí canta uma música, canta outra, canta outra, canta outra, canta outra. Não tem aquele cuidado, sabe? Aquela coisa a mais. Aquele close, assim. Não tem uma energia. E sabe? Eu acho que o público, quando senta num teatro ou num clube... Ele tem que sentir que atrás daquele show que está no palco... Existe uma produção. Existe uma coisa pensante. Exatamente. Existe uma coisa pensante. E, sinceramente, eu espero estar errado. Mas o que eu tenho visto até hoje... Não é isso. Entendeu? As pessoas chegam lá, ligam a vitrola e toca a música. E não é bem assim. Eu acho que não. Então, Lúcia, hoje no mercado, continuando o que eu estou falando, hoje no mercado, sinceramente, eu só posso falar daquilo que eu presencio, daquilo que eu vejo. Hoje nós temos aí que eu admiro e admiro muito e respeito muito o trabalho dos Golden Boys, que é um trabalho muito bom, muito bom. Eu sempre falo com o Jorginho, quando fizer um show assim, com duas atrações, bota um bom negócio com a gente, porque a gente se gosta, a gente se respeita. E os Fever também tem um trabalho muito digno, um trabalho muito bonito e muito reconhecido também pelo público. E você vê, só coincidência ou não, são os dois artistas que a gente, às vezes, divide show. Os Fever, os Golden Boys, então a gente admira muito esses nossos amigos, nós somos amigos por trás das cortinas, nós somos amigos. E mais do que amigos, nós somos admiradores uns dos outros. Com certeza. Sinceramente, esse comentário que eu fiz, que a Jovem Guarda tem que ser melhor cuidada, eu acho mesmo, sabe, eu acho que tem que ser. E tem que chegar à conclusão que aquela época do disco acabou. Com certeza. Hoje não existe mais a rádio que toca, aquilo que eu falei, né. Então, eu respeito muito o trabalho dos Golden Boys e dos Fever. Respeito muito mesmo, muito mesmo. Ah, um abraço lá para o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, meu querido Luiz Cláudio. Um abraço para você, para a esposa. A gente sempre se fala assim pelo WhatsApp. Dessa época do político, então foi fogo, viu, que a gente começou. Luiz Cláudio é uma figura sensacional. O Luiz Cláudio é outro que é um curiga, né. Ele canta tudo, né, na falta do Almi, ele acumulou, acumulou coisas, né. É um grande, é um grande, uma grande pessoa. Um cara abnegado, um cara talentoso, musical. Canta muito, né. Oi? Canta muito, anima os shows. O Luiz Cláudio é fantástico, o Luiz Cláudio é fantástico. Eu gosto muito. Isso aí. É isso. Então, Renato, eu agradeço a sua atenção, suas respostas. E a gente fica por aqui, caso você tiver mais alguma coisa que você queira comentar, senão a gente se desespera. Não, eu quero te agradecer, te agradecer, porque é muito bom a gente dar essas explicações. Eu tenho essa mania de falar um pouco além do que eu devia, mas eu sou assim mesmo. Eu não estou criticando nenhum colega meu. Eu estou realmente posicionando o Renato Sérgio Buqueva no mercado. O mercado nosso é esse. A gente tem essa preocupação. Claro. Tem essa preocupação de fazer coisa nova e tal, tal, tal. Mas os colegas não são obrigados a pensar como eu. Mas eu tenho um respeito muito grande pelo nosso público e uma gratidão maior ainda por esse público que nos apoia até hoje. Com certeza. Obrigado, Lucia. Obrigado mesmo. Um beijo para todos os ouvintes. E estamos aí. Estamos na luta. Obrigada, Renato. Outro para você. Beijo. Um beijo.